O cara foi se meter. O cara arranhou ele. Entendi. Simplesmente o maior bumbum do Brasil. Veio jogar no Atlético dinheiro pra... Porra, sair na porrada com o Pottker. Tá ligado? Porra, tô aqui, porra, na Europa ganhando dinheiro pra caralho. Tranquilão, ponto com, recebi propostas da MLS, recebi propostas do caralho. Porra, vou pro Atlético dinheiro. Toma. Chega, pum, primeiro clássico, pegar o cabeludo falido. Um pentalhão de dívida. Os caras tão vendendo almoço pra comprar janta. O time tem sete sócios. William Pottker, Rafael Sobs e Fábio. Pum. Começa o jogo. Sobs tabela com o sócio. Pá, gol do cabeludo. Chegando o fim do jogo, o cara é expulso, discutindo com o Pottker. Porra, aí é foda. Pô. Pô. O que que ele tá fazendo em Minas, cara? Começou no banco. Começou no banco, entrou pra resolver, caralho, pá. O jogo tá pegado. Aí um sócio arranha ele. Ele dá-lhe um soco no Pottker. Alguém não chama. Alguém não chama. Obrigado.